Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o filme Tummy. É um filme que é protagonizado pela Melissa McCarthy, que ela faz aqueles filmes da Uma Ladra Sem Limites, A Chef, vários desses filmes de comédia que é sensacional. Eu acho ela fora de série, uma baita comediante, que eu acho que não é tão levada a sério como devia. Agora ela fez um drama recente, que daí as pessoas estão começando a ver ela como uma bela atriz, uma boa, maravilhosa atriz. Eu acho ela fantástica. Olha que mulher, porque ela faz comédia, faz romance, faz drama agora. E muita gente acha que os comediantes só conseguem fazer comédia, né? E não é bem assim. Não no caso dela. E esse filme é muito engraçado, porque ela está bem gordinha e ela usa umas roupas enormes. E ela faz como se ela fosse assim meio inocente demais e tivesse vinte e poucos anos. E daí o marido trai ela e ela começa a ficar muito triste e fica comendo, comendo, comendo. E a avó dela é a Susan Sarandon, que eu amo. E é uma velha assim bem transeada, alcoólatra e tem diabetes. Então, acontece um monte de coisa, assim, é muito engraçado. E elas resolvem meio que fugir e sair de carro, ela e a avó. É hilário. Do começo ao fim, começa a acontecer coisas com a avó dela. Acontece coisa com ela. Acontece uma coisa, assim, pá. E que leva ela a cometer um crime. E é muito hilário. As músicas que tem no filme, assim, é um filme muito engraçado. Passou ontem na TV e eu pensei, vou falar sobre esse filme que é demais, já vi várias vezes. E mostra, assim, a realidade de um ser humano bom e inocente, assim. Quando pessoas ruins a cercam, porque foi isso que aconteceu com ela. Porque ela era muito boa, mas pessoas ruins cercavam ela. E levaram ela a fazer várias coisas. E também tem um casal de lésbicas, que é com uma atriz do American Horror Story, que é bem famosa. E acontecem muitas coisas, assim, até que a Tami tem um final feliz. Eu não vou contar tudo o que aconteceu, porque realmente eu não quero estragar a surpresa, assim. Porque realmente é muito legal. Então, espero que vocês assistam esse filme também, gente. Muito triste. Tchau. Tchau.